Bom dia pessoal do meu canal do YouTube, aqui perto da estação José Bonifácio, achei uma mina com água líquida, água branquinha, não é de torneio, nem nada, está vendo lá, lá, jorrando? Olha lá, esse cano aqui foram as pessoas que fizeram, mas isso aqui é água de mina, água limpíssima, só que certamente não dá para beber, porque o pessoal passa aquilo aqui e joga as coisas, mas era uma mina. Tem um pessoal que passa aqui para lavar a casa, pode ver que a água está limpíssima, não é água de esgoto, nem nada, é água natural da pele, aqui do lado da estação, vou dar uma mostrada para vocês, olha aí. Entendeu? Tem que saber se nós temos algumas minas aqui ainda, né, que a construção e a evolução do lugar, destruindo ainda. Tchau, 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 tchau. E assim termina esse vídeo. Tchau, 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 tchau.